Prefeitura e Medicina ABC se unem para ajudar menor tatuado à força. Após saber de morte do filho, o pai do secretário de esporte infarta. Dois homens são presos em São Bernardo acusados de roubo. Aumenta número de CNH suspensos na região. Orlando Morando doa parte do próprio salário para entidades beneficentes. Confira ainda nesta edição do J Mais, São Caetano atrai empresas de ponta. Segunda-feira, 12 de junho de 2017, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Depois do caso chocante deste fim de semana do jovem de São Bernardo, que foi tatuado na testa após ser acusado de tentar roubar uma bicicleta, a Prefeitura, por meio de parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, confirmou apoio médico ao adolescente. O procedimento médico e cirúrgico será disponibilizado de forma gratuita. A dermatologia da faculdade agendará uma consulta inicial com o rapaz, a partir da qual será possível definir o tratamento mais adequado, o tipo de laser e o número de sessões para remoção da tatuagem. A remoção completa de uma tatuagem requer em média de 8 a 10 sessões de laser feitas a cada 30 dias. Segundo a Prefeitura, o jovem sofre com vício de álcool e drogas e realizou tratamento no Centro de Atenção Psicossocial da cidade de São Bernardo até setembro do ano passado. Outra notícia chocante na região ficou por conta do falecimento do pai do secretário de esportes de Mauá, que infartou e morreu após receber a notícia da morte do filho na última sexta-feira. Os dois foram velados juntos no cemitério Vale dos Pinheirais e enterrados no cemitério Vila Vitória, ambos em Mauá, na tarde do último sábado. A mãe do secretário também passou mal e foi hospitalizada. Sandro Pacola estava internado no Hospital Mário Covas há cerca de três semanas quando foi baleado em frente à sua casa, sendo atingido no peito e no olho. O atirador havia cometido o crime, pois julgava que tinha direito a um cargo na Prefeitura de Mauá, já que ajudou Sandro durante a campanha. O autor do crime já havia se entregue à Polícia Civil junto com a arma do tiroteio. E dois homens foram presos em São Bernardo após roubar uma máquina de solda na manhã de hoje. O roubo aconteceu por volta das nove horas da manhã em uma empresa localizada na Avenida Elvétia, no bairro Suíço. Um dos indivíduos foi capturado no local do crime, enquanto o segundo tentou fugir e foi perseguido até Santo André. O criminoso deixou o carro em frente a um banco na Avenida D. Pedro II, no bairro Jardim, e tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido. O homem portava um simulacro e disse que estava em liberdade condicional. Segundo informações, a máquina de solda seria usada pela dupla para roubar caixas eletrônicos. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de São Bernardo. E outro ato infracional ocorreu neste fim de semana. Um jovem de 21 anos foi preso após tentar soltar balão em Diadema. Policiais militares do 1º Batalhão estavam na rodovia dos imigrantes, quando viram um grupo montando a tocha do objeto para depois acendê-lo. Ao avistar os agentes, as pessoas fugiram, mas um rapaz foi detido na rua Nair Belo, onde confessou o crime. Foram apreendidos também um botijão de gás, cinco tochas, um maçarico, papel de seda e fitilho. O homem foi conduzido ao 1º DP de Diadema, onde foi ouvido e posteriormente liberado com pagamento de fiança. Ele responderá por fabricar, vender, transportar ou soltar balões. O caso será encaminhado para investigação. E olha só essa notícia. O número de motoristas com carteira de habilitação suspensa aumenta na região entre 2015 e 2016, de acordo com números do DETRAN. Para perder a carta, a pessoa ultrapassa o limite dos 20 pontos no período de 2 a 12 meses ou comete uma infração gravíssima, como embriaguez ao volante, pilotar motos sem capacete ou participar de rachas. Conforme o levantamento registrou, o número de motoristas com habilitação suspensa passou de mais de 31 mil para 33 mil entre 2015 e 2016. Ou seja, em média, quase 100 pessoas por dia foram afetadas no período. Agora falando sobre as ações administrativas do ABC, a Câmara Municipal de Santo André lançou campanha para reduzir o uso de copos descartáveis. A iniciativa Adote uma Caneca no Trabalho faz parte de ações de sustentabilidade que vêm sendo adotadas pela Câmara. E a Lei Parede Limpa, em São Bernardo do Campo, chegou à marca de 200 prédios livres de pichação. O prefeito Orlando Morando esteve presente no mutirão deste fim de semana que visa recuperar espaços públicos da pichação. A iniciativa já atuou mais de 40 pessoas que estavam pichando a cidade. A lei tem como objetivo preservar o município e é passível de multas às pessoas que forem pegas pichando. A penalidade para flagrantes em monumentos e bens tombados é de mais de R$ 16 mil e superior a R$ 6.500 para quem cometer a infração em imóveis públicos e particulares. E após ter a redução do próprio salário vetada, Orlando Morando anunciou que doará o excedente de seu salário para entidades filantrópicas da cidade. A proposta de Morando era anular o acréscimo de 20% em seu salário, que o aumentaria de R$ 25.600 para R$ 30.600. E depois de algumas corporações acertarem sua chegada no município, um renomado laboratório alemão de diagnósticos médicos anunciou sua instalação no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. O local será inaugurado em outubro com investimentos de R$ 8,5 milhões. O prefeito da cidade, José Auríquio Júnior, afirma que a vinda das empresas é importante para o desenvolvimento de São Caetano e também que o mesmo vem sendo feito de forma sustentável. E para marcar o Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil, o consórcio intermunicipal Grande ABC promoveu um seminário sobre direito infantil na tarde de hoje. Dados do IBGE mostram que mais de R$ 2 milhões estão em situação irregular de trabalho no país entre 14 e 17 anos. Os números também indicam que a maior parte destes adolescentes ocupados estão em empregos precários, já tendo abandonados estudos ou com altos riscos de deixá-los. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a doutora Andréa Giugliani. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo chama mais de 7 mil professores aprovados em concurso. Resultado do ProUni está disponível na internet, então saia daí. O J mais ABC volta em instantes. Voltamos e agora vamos falar sobre as novas formas de parcelar os tributos do governo. E é para falar mais sobre esse assunto que recebo nos estúdios do J mais ABC, a doutora Andréa Giugliani, da Giugliani Advogados. Boa noite doutora, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, boa noite Mari, tudo bem? Tudo bem, feliz de tê-la novamente aqui com a gente, fazia um tempão, né? Pois é, estava devendo uma visitinha, né? Ainda bem que agora conseguiu um tempinho na agenda e conseguiu, né? Estou com saudade de vir aqui com vocês. Nós também. Agora doutora, que novidade é essa? Vai ser mais fácil parcelar? Quer dizer, quem está devendo para o governo vai ter facilidade? Pois é Mari, parece-me que agora o governo sinalizou uma luz no final do túnel para as empresas que está sendo tão prejudicadas aqui nos CIPAES com a crise econômica. O governo estadual, assim como o estado de São Paulo, assim como o governo federal e na esteira também os governos municipais estão editando novas legislações para parcelamentos especiais de débitos. Ou seja, as empresas que estão muito prejudicadas com a queda de faturamento do dia a dia, com as despesas que não conseguem diminuir o montante do queda do faturamento, acabam ficando inadimplente com os impostos. Então essa é uma importante medida do governo para realmente conseguir que as empresas se coloquem no mercado novamente e consigam parcelar os débitos tributários. Isso é importante porque, além da inadimplência tributária, isso acarreta muitos problemas para as empresas. Por exemplo, hoje em dia o governo pode protestar as dívidas, então ele pode levar as empresas do CNPJ a protesto. Ele pode indicar as empresas para o CADIN, que é um cadastro de inadimplente, que isso tem um grande reflexo e problema com os bancos, que os bancos acabam deixando de emprestar ou trocar duplicatas para os empresários por conta desse cadastro no CADIN e também impede que alguns empresários tirem as certidões, certidões negativas de tributos. Então, por exemplo, aquelas empresas que precisam vender para o governo, que são as licitações, elas acabam não podendo mais fazer esse tipo de atividade porque se exige as certidões e elas não conseguem participar. Então isso não é só o pagamento dos impostos que atrapalha mais os juros e as multas, que a gente tem juros e multas, os maiores do mundo, mas também essa questão dos outros reflexos, protesto, o CADIN, impedimento de certidão, que atrapalha muito a vida dos empresários. E com o parcelamento, o que acontece? As empresas conseguem regularizar essa situação. Então é importante nesse período agora os empresários ficarem atentos com os prazos, porque são os tributos, por exemplo, o tributo estadual aqui do ICMS, ele ainda não saiu toda a legislação para regulamentar toda essa situação ainda, mas permite que todos os débitos que estavam em aberto em até 31 de dezembro de 2016, consiga colocar nesse parcelamento. E os tributos federais até 31 de abril de 2017. Então você percebe que tudo que estava parcelado, tudo que estava em aberto, consegue colocar nesses valores. A única questão é que quando você adere a um parcelamento, você tem que pagar o parcelamento e o tributo do dia, do mês. Então isso acaba sendo um pouco prejudicial para os empresários que já não conseguem pagar os impostos, ainda mais tem que pagar os impostos do mês e o parcelamento. Então ficar bem atento com relação a isso. Agora, doutora, quem se interessou por essa medida, os empresários interessados, qual que é o primeiro passo? E principalmente os prazos a senhora já colocou, mas talvez não tenha dado tempo de anotar. Então gostaria que a senhora repetisse pelo menos o primeiro prazo para quem nos assiste já ficar atento e não perder. Claro. Os prazos ainda, Mari, eles não ficaram ainda escritos na legislação. Parece-me que até agosto os empresários conseguem ainda aderir a esses parcelamentos, mas as legislações não saíram. Só para deixar atento, o ICMS e o Imposto Federal, tudo que estava aberto, por exemplo, o ICMS até 31 de dezembro de 2016, consegue colocar nesse parcelamento. E os tributos federais, que é o PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, que estavam abertos até 31 de abril de 2017. Agora, o primeiro passo, e eu acho que o mais importante, é você, empresário, se reunir com o seu contador e com o seu advogado tributarista para avaliar isso, porque nem sempre o parcelamento é a melhor opção para você. Até porque, quando você adere a um parcelamento, uma das condições é você desistir de toda e qualquer discussão administrativa ou judicial sobre aquele imposto. Então, por exemplo, você foi autuado e você resolveu recorrer a essa autuação, fez uma defesa, enfim, você não concordou com aquela autuação. Se você resolver colocar nesse parcelamento, você não pode mais continuar discutindo. E, às vezes, aquela defesa judicial ou o recurso, ele pode, sim, acabar com o auto de infração. Então, é importante, nesse momento, não aderir de cara ao parcelamento. É importante você se reunir com o seu contador, se reúna com o seu advogado tributarista e, em conjunto, você tome uma decisão que é melhor para a sua empresa. Até porque, no parcelamento, você pode escolher aquilo que você quer parcelar ou não. Então, não precisa colocar tudo nesse parcelamento. Você pode optar, por exemplo, de tirar alguns expostos que já estejam prescritos ou com decadência. Então, essa é a dica aqui para vocês prestarem atenção agora e aproveitar esse momento para realmente decidir o que vai ser feito com maior atenção e tempo para fazer isso, Mari. Muito legal, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente lembra que, para quem nos assiste de casa, se você ainda não tem um advogado tributarista, temos aí a Juliana e advogados. É só entrar no site, entrar em contato. As meninas vão atender vocês com o máximo de atenção e cuidado, não é mesmo, doutora? Com certeza. Muito obrigada. A gente fica à disposição. Se quiser tirar alguma dúvida, a gente está aqui para isso também. Mas mande suas dúvidas também que a Mariana depois consegue responder para você. É verdade. Entra em contato com a Juliana e a gente responde. Doutora, muito obrigada e boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Agora, se você é professor e prestou um concurso público, presta muita atenção nessa notícia. Porque em edital publicado nesta sexta-feira, a Secretaria divulgou as datas, horários e endereços para a escolha de 7.481 professores remanescentes de concurso do ensino fundamental ou médio. As escolhas das vagas estão marcadas para os dias 22 e 23 de junho. As sessões para as escolhas são regionalizadas e divididas por disciplinas. A previsão é que os educadores já atuem ainda no segundo semestre deste ano. Agora, já daqui a pouquinho, em agosto. Julho e agosto. A Prefeitura de Santo André está convocando aprovados em concursos para preencher o déficit de 370 vagas para diversas funções na Secretaria de Educação, entre elas 188 professores. Falando em educação, o resultado do Prouni já está disponível para consulta na internet no endereço siteprouni.mec.gov.br. O endereço está aqui embaixo na tela. E o estudante tem até o dia 19 de junho para procurar a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado, a fim de comprovar as informações colocadas na inscrição. Vale lembrar também que a perda do prazo ou a não comprovação das informações implica automaticamente na reprovação do candidato. O estudante pode selecionar até duas opções de cursos, entre as mais de 27 mil disponíveis. E atenção idosos que utilizam o transporte público de Santo André, porque vem novidade por aí. Os idosos de Santo André que utilizam o sistema de transporte municipal vão contar com um cartão de gratuidade e com isso devem passar a entrar pela porta dianteira do ônibus. O projeto de lei foi aprovado em segunda discussão na Câmara durante sessão da última quinta-feira, dia 8. A iniciativa cria o cartão do idoso, que beneficia pessoas com 60 anos ou mais que residem no município. Atualmente, os usuários são autorizados a embarcar pela porta traseira dos veículos depois de apresentar documento de identidade aos motoristas. A ideia é oferecer mais segurança para essas pessoas quando utilizam o transporte público no município, pois em muitos casos os motoristas não conseguem ver se os passageiros já terminaram de embarcar ou desembarcar e fecham a porta. Algumas vezes, nos terminais da cidade, os idosos precisam bater na porta traseira dos ônibus para serem vistos e só depois conseguem embarcar no veículo. O projeto segue para a sanção do prefeito e regulamentação. Caso seja rejeitado pelo chefe do executivo, a matéria volta para a Câmara. E os juros da modalidade de crédito continuam caindo. Confira! Uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Executivos de Finanças aponta que as novas regras para o rotativo do cartão, que começaram a valer no início de abril, estão causando um efeito de queda dos juros da modalidade de crédito, que tem as taxas mais caras do mercado. Os juros do cartão recuaram de 14,31% em abril para 13,25% em maio, segundo o estudo. A ANEFAC realiza todo mês a pesquisa com a variação dos juros para pessoas físicas e jurídicas. Em maio, o estudo mostrou queda de taxas de juros em todas as modalidades para pessoa física. Além do cartão de crédito, que registrou a queda mais expressiva, houve recuo de 0,08 ponto percentual nos juros empréstimo pessoal em financeiras. As taxas do empréstimo pessoal em bancos caíram 0,04 ponto percentual. No comércio, a queda também foi de 0,04. Os juros do crédito pessoal automático caíram 0,03 ponto percentual. E os do cheque especial, 0,02. Desde o início de abril, os consumidores que não conseguirem pagar integralmente a tarifa do cartão de crédito, só poderão ficar no crédito rotativo por 30 dias. A medida consta da reforma microeconômica anunciada pelo governo no fim do ano passado. Ultrapassado o limite, os bancos são obrigados a transferir os débitos no rotativo para o crédito parcelado, que cobra taxas menores. A entidade aponta uma tendência que as taxas de juros em geral sigam caindo, em razão da redução da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Desde outubro de 2016, o Banco Central faz sucessivos cortes na Selic devido à melhora nas expectativas quanto à queda de inflação. E se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, não perca essa matéria porque o ABC disponibiliza vagas de emprego. Então preste atenção. Para quem está desempregado ou em busca de um novo emprego, os Centros Públicos Municipais e o Portal Mais Emprego, gerido pelo governo federal, estão disponibilizando 418 oportunidades. Ribeirão Pires conta com 110 vagas. Os destaques são para trabalhar como técnico de enfermagem, auxiliar e repositor de mercadorias. Já São Bernardo possui 67 postos em aberto, que são para trabalhar como repositor de mercadorias, auxiliar de cozinha e ajudante de carga e descarga. Mauá disponibiliza 37 chances nas seguintes funções. Motorista de ônibus, costureira geral, cozinheiro, garçom, jardineiro, vendedor e atendente de telemarketing. No município de São Caetano do Sul, estão sendo oferecidas 16 vagas nesta semana. Entre elas, operador de telemarketing receptivo, confeiteiro, técnico eletrônico, técnico mecânico e operador de torno com comando numérico. Os interessados devem comparecer às unidades municipais com carteira de trabalho RG e CPF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. É importante lembrar que o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André está temporariamente suspenso em relação à captação de vagas. A unidade de diadema também não está funcionando. O Mais Emprego está com 188 vagas em toda a região. E para acessar os postos de trabalho, basta se cadastrar no site www.maisemprego.mte.gov.br, clicar em Cadastro do Trabalhador e preencher a ficha de inscrição que questiona a área e a escolaridade. Agora vamos aos números do mercado financeiro desta segunda-feira. O dólar comercial fechou em alta de 0,59%, vendido a R$ 3,31. O euro encerrou com valorização de 0,71%, cotado a R$ 3,72. Já a Bovespa fechou em baixa de 0,82%. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo para amanhã, as notícias dos times da região e ainda, atleta de São Caetano é vice-campeã brasileira do judô sub-18. Não saia daí porque nós voltamos em instantes. Voltamos novamente e essa segunda-feira começou com o tempo um pouco mais aberto, o sol apareceu, mas as temperaturas continuam baixas. Agora nós vamos ver como fica a previsão para amanhã. São Bernardo, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Tempo nublado, mas haverá pancadas de chuva à noite. Na capital, mínima de 13 e máxima de 22. Previsão de chuva à tarde e à noite. No litoral, na cidade de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo esquenta um pouco mais, oscilando entre 16 de mínima e 23 de máxima. O clima segue semelhante aos de São Bernardo e São Paulo. Já no interior, na região de São José dos Campos, a temperatura oscila entre 13 de mínima e 24 de máxima. O sol aparece de manhã e a previsão de pancadas de chuva para o restante do dia. E olha só, a seleção brasileira venceu o torneio quatro nações de handball feminino nesse domingo em São Bernardo do Campo. Com o placar de 35 a 29, as meninas do Brasil confirmaram o favoritismo e faturaram o título diante da seleção portuguesa. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Handball e disputada no ginásio poliesportivo na Avenida Kennedy, em São Bernardo. O prefeito da cidade, Orlando Morando, fez questão de entregar o troféu à seleção brasileira. E o torneio reuniu as seleções do Brasil, Chile, Portugal e República Dominicana e ainda serviu como etapa preparatória para o campeonato pan-americano que será disputado em Buenos Aires entre os dias 18 e 25 de junho. O PAN vale vaga para o Mundial de Dezembro na Alemanha. Outra boa notícia para o esporte do ABC, judoca de São Caetano conquista a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Sub-18 nesse fim de semana. A atleta Natália Oliveira, representando a equipe de São Caetano, faturou o vice-campeonato na categoria meio leve, até 48 quilos, disputado na Bahia. A competição reuniu 400 judocas entre masculino e feminino de 26 estados brasileiros. Esse foi o último torneio a distribuir pontos para o ranking nacional de base, que definirá os atletas classificados para o campeonato pan-americano juvenil desse ano. Agora você fica por dentro de tudo o que rolou com os times da região nesse fim de semana. Pela Série D, o São Bernardo Futebol Clube conheceu sua primeira derrota na competição. Após três vitórias consecutivas, o Tigre perdeu por 2x1 para o Foz do Iguaçu, jogando fora de casa nesse domingo. Na segunda divisão do campeonato paulista, surgem o Esporte Clube São Bernardo de Ademio Mauense. Pelo Grupo 3, São Bernardo deu show no Baetão e derrotou o El Esporte por 3x0 na última sexta. Os donos da casa seguem líderes do grupo com 25 pontos. O Diadema visitou o Primavera e perdeu por 2x0 nesse sábado. E agora o Diadema precisa vencer todas as quatro partidas que restam para tentar se classificar novamente. Já no Grupo 4, Mauense continua na cola do líder do grupo, Mantiqueira. E o time de Mauá venceu o Real Cubatense por 2x0 fora de casa ontem, no domingo. E daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, você assiste o programa Futebol Mais Debate, onde Carlos Carreiras, Jorge Nicola, Guga Mendonça e Letícia Bepler falam tudo sobre o mundo da bola. Você ainda concorre a prêmios e, olha, para participar do sorteio é muito fácil, pessoal. Basta enviar uma mensagem para contato arroba tvmaisabc.com.br ou clicar na aba Contato do nosso site. Você não pode perder daqui a pouquinho, às 8h30, na tela da TV Mais. E o J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere a meia-noite-meia. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br e daqui a pouco, às 8h da noite, comece o Esporte Mais. Você não pode perder. Ótima noite a todos e até amanhã. E aí